Olá pessoal, bem-vindo, mais uma dica dela, foi apenas continuando a dica anterior que eu tinha colocado a consulta com a do query aqui, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer, então consulta entre dados, ok? Eu coloquei dois date, time, picker, que está aqui na paleta win32, que está ele, para pegarmos as datas, muito bem, vamos lá então, eu não vou perder tempo fazer tudo de novo, eu vou fazer isso aqui, eu vou copiar isso aqui e já vou largar para cá, ok? Muito bem, o que eu tenho que mudar aqui? Bem, eu vou mudar o seguinte, aqui eu vou pegar, eu vou mudar o data, ok? Porque eu quero pegar então o meu parâmetro data, deixa eu mostrar para você aqui, data escrito aqui, tá? E o que eu vou fazer? Então, vou fazer o between, que vai ser entre, vamos fazer o seguinte, p data 1, end p data 2, ok? Aqui então, o parâmetro vai ser o p data 1, ok? E ele vai ser do tipo ft date, tá bom? E o parâmetro aqui, agora sai isso aqui e fica, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui como é que é o nome mesmo, é, é date time, é. Daí, fica o primeiro parâmetro aí, é o date, né? Do date, time picker date, ok? Então, eu estou pegando o primeiro parâmetro aqui. Como eu faço o segundo parâmetro, eu simplesmente vou copiar tudo isso aqui, e vou colar. Aqui então, eu vou pegar o parâmetro 2, ele vai ser fdate, só que daí eu vou pegar o valor do date time picker 2, date time picker 2, ok? Depois disso, desculpa, eu abro a minha, vamos fazer um teste, mas não tem nada errado. Aqui nós temos, então, 27, veja que entre as duas datas, ó, já captou a 27 aqui, vou dar um F10 para você ver. Agora eu vou trocar aqui, então, para 25. E vamos ver, veja, já pegou as duas datas aqui, correto, entre 25 e 27, já pegamos, então, os parâmetros, ou seja, está funcionando, tá bom, pessoal? É isso aí, então. Deixa eu tirar um F2 aqui, só vou fechar aqui, vou dar um F10, e está aqui na tela, então, para você aí, ó, o código, então, tá bom? É só isso aí que eu queria mostrar para vocês, ok? É com o parâmetro data, ok? Muda pouca coisa, quer dizer, pouca coisa não, muda, né? String para date, e você segue os parâmetros que estão aqui, você segue os dois parâmetros, né? Colocando primeiro um, e depois o outro, tá bom? Um abraço, até a próxima dica, tchau, tchau!